Eu tenho uma mulher preta com sete palmos de altura Olha, tá ao meu lado aqui a dona Maria Liduína Ela que é a proprietária da Brutas E a Brutas já apareceu de novo Ela que teria amarrado a Bruta aqui na rua do presídio E a Bruta desapareceu Como foi essa história da Bruta? Rapaz, meu menino foi amarrar ela lá na rua do campo Quando ele foi procurar ela de manhã Já tinham soltado ela Só que as últimas vezes que eu encontrei ela Foi lá no Areal, ali perto da faculdade Um homem prendeu pra mim E agora, tá quase com um mês Eu fui lá duas vezes e ele disse que ela não passou por lá Mas realmente eu vou lá E a Brutas é a sua fonte de renda, né? É, meu ponte cada dia Tá fazendo falta a sua Bruta? Tá fazendo falta Tanto que eu praticar, me procurar aí E sem ela eu não posso fazer, né? E a Bruta é famosa Uma vez roubaram a Bruta A senhora encontrou a Bruta lá na terra do sol Uma pista que tava na terra do sol Na casa do Rune Mas a polícia chegou e o Rune correu Correu, fechou a porta E agora ela desapareceu Será que fizeram foi roubar ela? Não, não roubar não Porque ela é muito lerdinha, ela Quer dizer que ela tá na rua aí Tá na rua aí Namorando Eu tenho medo é de acidente De acidente, né? Talvez ela tá namorando a Bruta, né? É, talvez Que ela fica mais no baixo ali, depois da faculdade Depois da faculdade, lá da Uema É Será que a Bruta foi pra faculdade? Pois não Aí quero fazer um apelo pra você Você que sabe onde tá a Brutas A Brutas é uma burra que ela tem, né? Que ela trabalha na carroça dela Que ela ganha o pão de cada dia dela E a Bruta desapareceu Ela amarrou aqui no baixão E a Bruta desapareceu Você que sabe o paradeiro da Brutas É só você vir aqui Na rua do presídio Na casa de número... 29 Casa de número 29 E procurado na Maria Liduína Gente, vamos entregar a Bruta Se você tiver com as Brutas aí amarradas Vamos entregar ela É a burrazinha que ela trabalha Que ela ganha um pão dela de cada dia Repórter Rai Lima Pra TV Difusora E aí E aí E aí E aí